Estamos de volta, Bruce Lee, mais uma vez, para vocês. Always keep your goals in focus. Sempre concebe ou tenha o seu alvo em foco, certo? Sempre. Qual o seu alvo, o seu objetivo? Mantenha ele sempre diante de ti, no teu pensamento, no teu coração. So, keep your mind on the things you want and of those you've done. Coloque a sua mente ou conserve a sua mente, mantenha a sua mente nas coisas que você quer, que você deseja. E afaste-se, afaste a sua mente, os seus pensamentos, das coisas que você não quer, das coisas que você não deseja, ok? Entendeu? Precisa a explicação? Não adianta ter muitos pensamentos de uma vez só, que isso vai atrapalhar o seu alvo, o seu objetivo, certo? Mantenha sempre em mira o seu objetivo, sempre em foco, certo? O seu objetivo, certo? O pensamento do seu objetivo deve ser mais nítido, mais claro do que qualquer outro pensamento que venha a fazer parte da sua mente, do seu pensamento, do seu cérebro, ok? Então, mantenha o seu alvo, o seu objetivo, sempre diante de ti. De uma forma, de uma maneira bem lúcida, bem brilhante, bem radiante, certo? Então, é basicamente isso que ele quis dizer aqui. Valeu, tchau, 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 bye.